Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre amor e a paixão Coração bandido esse meu Fique traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outras Mas decidi que assim não tá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fiquem sobre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido esse meu Vivo e traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Dizer que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outras Mas decidi que assim não tá Que é contigo meu lugar Me perdoe por favor Paixão é só obsessão Não fiquem sobre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tá pra dormir E acordou Mas tá sujeito à solidão Pega descendo E subindo e acorda Não pergunte por que eu vou embora Tô apaixonado por você Mas a tua falta de interesse Em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser o castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Que mulher malvada Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Se estou longe Fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado Desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser o castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Oh, 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 oh Meu pobre coração Meu pobre coração Essa é pra acabar com tudo Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível Impossível me esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando Estou pensando em te escrever Volta que eu te quero Em luzes e neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Um bilhete de motel Minhas lágrimas Mornearam Mornearam Um pedaço de papel São lembranças Estas videotapes e postais É uma confissão Na capa Na capa de um CD Na capa de um CD Você vai saber Nas ondas Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Vai, menino Vai, menino Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde vocês tiverem Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde vocês tiverem Você vai ouvir Você vai ouvir Você vai ouvir Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Eu não existo sem 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 você Ei, essa habilidade é bom de mais Isso nenhuma Quando não existia Alô, quem é? Por que me liga a essa hora o que você quer? Alô, é você de novo? Será que pedir pra me esquecer é perdido? Já são cinco da manhã, vê se para de ligar Acho que isso não é hora de você me incomodar Será que você não percebe que eu não quero começar? Mas se você quer me ouvir, escuta o que eu vou te falar Quando eu queria ser não quis, eu só pensava em ser feliz Meu coração se machucou, você pisou em quem te amou Agora pede pra esquecer Mas já é tarde, não adianta mais se arrepender Todo esse tempo e eu aqui Sofre de você nem aí Agora você aparece Vou desligar, vê se me esquece Depois de tudo que passei Sai da minha vida e de uma vez Desaparece Felipe Duran Já são cinco da manhã Vê se para de ligar Acho que isso não é hora de você me incomodar Será que você não percebe que eu não quero começar? Mas se você quer me ouvir, escuta o que eu vou te falar Quando eu queria ser não quis, eu só pensava em ser feliz Meu coração se machucou Você pisou em quem te amou Agora pede pra esquecer Mas já é tarde, não adianta mais se arrepender Todo esse tempo e eu aqui Sofre de você nem aí Agora você aparece Vou desligar, vê se me esquece Depois de tudo que passei Sai da minha vida e de uma vez Desaparece Depois de tudo que passei Sai da minha vida e de uma vez Desaparece Felipe Duran Júnior Marques Segura, menina! Hoje faz um ano Que você foi embora e tudo acabou Me dediquei a vida inteira em troca do seu amor Eu fui verdadeiro e você atriz Não soube dar valor Agora o que restou Foi a mesa de um bar pra tentar te esquecer Te juro já tentei Mas não consigo o que eu vou fazer Pra não lembrar você Preciso te esquecer Tô na solidão Perambulando pelas madrugadas Em busca de uma solução Mas quando fecho os olhos Mas quando fecho os olhos ouço a voz de coração Mas quando fecho os olhos ouço a voz de coração Tá parando de bater Ele não vai me ver Se não tiver você Vem, tira de mim Essa dor que bate o meu peito E só me faz sofrer Me tire dessa escuridão Das luzes pro meu viver Mas não demore muito Eu estou esperando por você Não deixou nada Toda a solidão Perambulando pelas madrugadas Em busca de uma solução Mas quando fecho os olhos ouço a voz de coração Que dizem sua outra metade Não tem jeito não Se você se arrepender Eu vou estar de braços abertos Esperando por você Mas não demore que o meu coração Tá parando de bater Ele não vai me ver Se não tiver você Vem, tira de mim Essa dor que bate o meu peito E só me faz sofrer Me tire dessa escuridão Traz luz pro meu viver Mas não demore muito Que eu estou esperando por você Que eu estou esperando por você É... É... I... É... 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 Ouça bem, ela já foi Mas hoje eu não tenho em meus braços Que a culpa é toda minha Se hoje eu bebo e choro, é por ela Perdi o seu amor, os carinhos dela E sei que ela não vai querer voltar E tem toda a razão Perdi seus sentimentos, sem merecer Fui cego e não pude reconhecer E agora o que sobrou foi solidão Dentro do meu coração Se eu voltasse no tempo, tudo ia ser mais diferente Eu ia ter mais valor Eu ia ter mais tempo pra gente Não magoar o coração De quem tanto me amou E só queria me fazer o bem E hoje eu tô tão carente Foi por não estar presente Ao lado de quem me amar Se hoje eu bebo e choro, é por ela Perdi o seu amor, os carinhos dela E sei que ela não vai querer voltar E tem toda a razão Perdi seus sentimentos, sem merecer Perdi seus sentimentos, sem merecer Meio poucos, sem merecer Emenda Se eu voltasse no tempo, tudo ia ser mais diferente Eu ia dar mais valor, eu ia ter mais tempo pra gente Não magoar o coração de quem tanto me amou E só queria me fazer o bem, se hoje eu tô tão carente Por favor não estar presente, ao lado de quem ia me amar pra sempre Se hoje eu tô tão carente, por favor não estar presente Ao lado de quem ia me amar pra sempre Pra sempre Tá complicado viver assim largado Tô aqui jogado Sozinho nessa mesa, sofra assim calado Deixei o amor da minha vida ir embora Tá somendo pouco esse som E toque aquela moda que é pra ficar bom Traz uma cerveja e põe na minha mesa E não se preocupe em trazer saideira A saudade é doida Mas hoje eu decidi, não vou mais atrás Destruiu minha vida Quando me olhou me disse que ia embora e não voltava mais A saudade é doida E o remédio agora é a bebida Carçom, meu caso agora é muito sério Não fecha esse boteco Traz mais uma aí Se não me desespero A saudade é doida Mas pra ela eu não volto mais Carçom aumenta um pouco esse som E toque aquela moda que é pra ficar bom Traz uma cerveja e põe na minha mesa E não se preocupe em trazer saideira A saudade é doida Mas hoje eu decidi, não vou mais atrás Destruiu minha vida Quando me olhou me disse que ia embora e não voltava mais A saudade é doida E o remédio agora é a bebida Carçom, meu caso agora é muito sério Não fecha esse boteco Traz mais uma aí Se não me desespero A saudade é doida Mas hoje eu decidi, não vou mais atrás Destruiu minha vida Quando me olhou me disse que ia embora e não voltava mais A saudade é doida E o remédio agora é a bebida Carçom, meu caso agora é muito sério Não fecha esse boteco Traz mais uma aí Se não me desespero Não fecha esse boteco Traz mais uma aí Se não me desespero Yeah Yeah Bora, safona Ah, então não Não fecha esse boteco Não fecha esse boteco Não fecha esse boteco Marcelo Avonim Segura Rasga, rasga, vai! E aí? Vai! Agora é minha vez, vai! E aí? 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 Puxa a viola, vai Oh, vida amargurada Quanto é a dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais roubo no boteco tão malvinha Oh, vida amargurada Quanto é a dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na vendinha, tô malvinha Quebra a turma! Quebra a turma! É Júnior Marques? A mulherada quer me ver bem amarrado Casado com uma delas Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança que eu tenho entre elas Pra me casar tenho que escolher só uma Sei lá se a gente acostuma O feijão com arroz em casa Casado no meio delas eu me sinto é um garanhão Casando esse gavião vai levar chubunar Caso não, meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Se me abarrar Eu juro que eu não aguento Quem falou em casamento Eu faço na braqueada Caso não, meu amor, caso não Só de pensar o meu coração dispara Se me abarrar Eu juro que eu não aguento Quem falou em casamento Eu faço na braqueada Amei o marapuca lá na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Amei o marapuca lá na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Quem é? Quem é? Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher Acho que ninguém é Quem é? Quem é? Que vive nesse mundo sem cerveja e sem mulher A que? Vai! Rrrr Ah, safona velha retá Léo Bahia, o pancadão zangado Ô negócio bom, literalmente apaixonado hein Pra tocar ao seu coração, vem comigo assim ó Ei, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Ei, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Por que não atende o telefone? Quero tanto falar com você Você precisa só falar um oi Eu falo tudo que eu quero dizer Fala comigo, diz que me ama E sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo, estou aqui Eu só desligo depois que eu te ouvir Fala comigo, diz que me ama E sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo, estou aqui Eu só desligo depois que eu te ouvir Ei, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Eu estou aqui pra te ouvir falar de nós Ei, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz Ei, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz Eu preciso ouvir tua voz Eu só desligo depois que eu te ouvir Você precisa só falar um oi Você precisa só falar um oi E eu falo tudo que eu quero dizer Fala comigo, diz que me ama Que sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo, estou aqui Eu só desligo depois que eu te ouvir Fala comigo, diz que me ama Que sente falta de nós dois na sua cama Fala comigo, estou aqui Eu só desligo depois que eu te ouvir Léo Bahia, o bancadão swingado Pra vocês, mais uma vez com o trem bala carregado de paixão Distante de ti, não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada, não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento voando ao vento É encontrar você O meu coração não aguenta mais É correr atrás do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui O meu coração não aguenta mais Quer correr atrás do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento voando ao vento É encontrar você O meu coração não aguenta mais Quer correr atrás do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo O meu coração não aguenta mais Quer correr atrás do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo Eu perco o juízo Oi Isso é infanente É pra tocar no paridão DJ Chagas Filho O moral do Piauí Vamo junto Se tá na dúvida Se tá na dúvida Ele não pergunta mais Se está tudo bem Nem quer saber o que você sonhou E não te ajuda Você fica aí sofrendo E eu também E aqui pra te acolher De novo estou E quando eu não puder Te abraçar Te proteger Te segurar Te socorrer O que vai ser? Amor é três pra mim Não vai rolar Se decide Ou ele ou eu E faz amor com você sou eu Amor é três pra mim Não vai rolar Se decide Ou ele ou eu Quem tira seu pato sou eu Se decide Ou eu Eu É pra tocar no paridão E quando eu não puder Te abraçar Te proteger Te segurar Te socorrer Te socorrer O que vai ser? Amor é três pra mim Não vai rolar Se decide Ou ele ou eu Quem faz amor com você sou eu Amor é três pra mim Não vai rolar Se decide Ou ele ou eu Quem tira seu pato sou eu Amor é três pra mim Não vai rolar Se decide Ou ele ou eu Quem tira seu pato sou eu Se decide Ou eu Se decide Ou eu Se decide Isso é infolente Pra maltratar o coração É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Simbora meu filho Isso é infolente Quero mandar oi pro canal O meu parceiro Félix divulgações O portal de xixi Tamo junto Era pra ser só um outro cara Como qualquer outra Em uma palavra Simplesmente se apegar Nada além de ficar E você veio se envolvendo Com um jeito diferente Se oferecia um brinco Você aceitou que a gente começou Uma conversa Meio louco Que falava de amor E na hora Vamos ver Você dizia que iria ser pra sempre E quando acordei Do meu lado Eu só achei Um batom vermelho Pra lembrar do seu beijo Doce pecado Me leva seu Depois bentei nos braços E joga fora Feito um sapato Velho Que não serve mais Essa bandida Que me manoica Acabou com a minha vida E agora não tem mais saída Diz aí Como é que faz Com gosto de quero mais Quero mandar oi pro canal Do meu parceiro Manda divulgações Tamo junto Te oferecia um brinco Te oferecia um brinco Você aceitou e a gente Começou uma conversa Meio louco Que falava de amor E na hora Vamos ver Você dizia que iria ser pra sempre E quando acordei Do meu lado Eu só achei Um batom vermelho Pra lembrar do seu beijo Doce pecado Me leva seu Depois bentei nos braços E joga fora Feito um sapato Velho Que não serve mais Essa bandida Que me manoica Acabou com a minha vida E agora não tem mais saída Diz aí Como é que faz Doce pecado Me leva seu Depois bentei nos braços Me joga fora Feito um sapato Velho Que não serve mais Essa bandida Que me manoica Acabou com a minha vida E agora não tem mais saída Diz aí Como é que faz Com gosto de quero mais Simbora meu filho Que joelho Com a minha vida Com a minha vida Com a minha vida E agora não tem mais saída Equipe Volta pra morrer Estourado Ela é marrenta Dizia não se apaixonar Já beijou Já beijou Já sentou Difícil era Gostar Eu falei Gostar Eu falei Vem comigo Pode sentar devagar Vem que eu te falei Se você sentar Se você sentar Se você ia se apaixonar Diz que você não gosta 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 Gostar Você é pegador Toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso Você tá levando é Você tá levando é gaia Você diz que é pegador Toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso Você tá levando é gaia Deixa de ser cachaceiro Vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo Com o seu melhor amigo Deixa de ser cachaceiro Vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo Com o seu melhor amigo Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Você tá tomando é gaia Tá tomando é gaia Deixa de ser trouxilaga Essa mulher é safada Você diz que é pegador, toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso, você tá levando é gaia Você diz que é pegador, toma vergonha na cara Deixa de ser mentiroso, você tá levando é gaia Deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo com o seu melhor amigo Deixa de ser cachaceiro, vê se toma é juízo Sua mulher tá lhe traindo com o seu melhor amigo Você tá tomando é gaia, tá tomando é gaia Deixa de ser trouxa e larga essa mulher safada Você tá tomando é gaia, tá tomando é gaia Deixa de ser trouxa e larga essa mulher safada Mais uma da fábrica Chega que os CDs são caras, isso é fé Música de entendimento do meu parceiro É o Cus Souza Flavinho do Grave Divulgações Ela passando e eu olhando Eu já notei que ela anda rebolando Fazendo graça, por onde passa Fazendo charme e a machaiada babando Ela passando e eu olhando Eu já notei que ela anda rebolando Fazendo graça, por onde passa Fazendo charme e a machaiada babando Mas que tremzinho gostoso Eu tô na dela Mas por enquanto eu tô no pão com o mortandela Eu vou jogar a rede Tentar a sorte E se dar certo eu vou fazer amor com ela Mas que tremzinho gostoso Eu tô na dela Mas por enquanto eu tô no pão com o mortandela Eu vou jogar a rede Tentar a sorte E se dar certo eu vou fazer amor com ela Ela passando e eu olhando E já notei que ela anda rebolando Fazendo graça por onde passa Fazendo charme a machaiada babando Ela passando e eu olhando E já notei que ela anda rebolando Fazendo graça por onde passa Fazendo charme a machaiada babando Mas que tremzinho gostoso, eu tô na dela Mas por enquanto eu tô no pão com o mortandela Eu vou jogar a rede, tentar a sorte E se dar certo eu vou fazer amor com ela Mas que tremzinho gostoso, véi Eu tô na dela Mas por enquanto eu tô no pão com o mortandela Eu vou jogar a rede, tentar a sorte E se dar certo eu vou fazer amor com ela Meu pai Alô moçada É o Bahia chegando Vamos embora, balança Flavinho do Grave Divulgações Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som levanta a pó Dançando solto e dançando agarradinho Com o Léo Bahia pode dançar coladinho É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões, é pra tocar nos paredões Bota pra tocar nos paredões E a Bahia tá chegando pra tocar nos paredões Alô Bahia, Tocantins, Alô Pará No Maranhão meu som acabou de chegar Lá no Goiás e no Distrito Federal No Mato Grosso, meu sorriso tá legal Lá em São Paulo e no Rio de Janeiro Isso é sucesso no Brasil inteiro Alô Bahia, Tocantins, Alô Pará No Maranhão meu som acabou de chegar Lá no Goiás e no Distrito Federal Lá no Mato Grosso, meu sorriso tá legal Lá em São Paulo e no Rio de Janeiro Isso é sucesso no Brasil inteiro É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Bota pra tocar nos paredões Alô Bahia tá chegando pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Bota pra tocar nos paredões Alô Bahia tá chegando pra tocar nos paredões Vamos embora, São Floreira! Eu tô chegando pra tocar o meu porró Quem tá dançando faz o som levanta a pó Dançando solto e dançando agarradinho Vamos lá o Bahia pode dançar coladinho Eu tô chegando pra tocar o meu porró Quem tá dançando faz o som levanta a pó Dançando solto e dançando agarradinho Vamos lá o Bahia pode dançar coladinho É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Bota pra tocar nos paredões No Bahia tá chegando pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões Bota pra tocar nos paredões No Bahia tá chegando pra tocar nos paredões Alô Bahia, Tocantins, Alô Pará, no Maranhão meu som acabou de chegar Lá no Goiás e no Distrito Federal, no Mato Grosso meu swing tá legal Lá no São Paulo e no Rio de Janeiro, isso é sucesso no Brasil inteiro Alô Bahia, Tocantins, Alô Pará, no Maranhão meu som acabou de chegar Lá no Goiás e no Distrito Federal, no Mato Grosso meu swing tá legal Lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, isso é sucesso no Brasil inteiro É pra tocar nos paredões, bota pra tocar nos paredões Na Bahia tá chegando pra tocar nos paredões É pra tocar nos paredões, bota pra tocar nos paredões Na Bahia tá chegando pra tocar nos paredões Daí, pisadinha, o top tava aí Alô, Marcelo Neval, divulgações em São Paulo Eu tô apaixonado, eu tanto amo, não está aqui do meu lado Pra saber e sentir o quanto eu estou machucado Machuquei demais, hoje tô colhendo o que plantei Te fiz chorar, de tanto que aprontei, só me perdoar Dessa, não apronto mais outra vez Machuquei demais, hoje tô colhendo o que plantei Te fiz chorar, de tanto que aprontei, só me perdoar Dessa, não apronto mais outra vez Meu coração dói, tossendo, tossendo, pisando, 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 como se estivesse matando Uma barata, por mais que eu tome Tanto essa cachaça, essa dor não passa no meu coração Eu tô apaixonado, eu tanto amo, não está aqui do meu lado Pra saber e sentir o quanto eu estou machucado Machuquei demais, hoje tô colhendo o que plantei Te fiz chorar, de tanto que aprontei, só me perdoar Dessa, não apronto mais outra vez Machuquei demais, hoje tô colhendo o que plantei Te fiz chorar, de tanto que aprontei, só me perdoar Dessa, não apronto mais outra vez Meu coração dói, tossendo, tossendo, pisando, pisando, como se estivesse matando Uma barata, por mais que eu tome Tanto essa cachaça, essa dor não passa no meu coração Tanto essa cachaça, essa dor não passa no meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Sem essa mulher eu tô pra enlouquecer Essa dor é tão forte pra meu coração Não aguento mais tanta solidão Sem essa mulher eu não consigo viver Sem essa mulher eu tô pra enlouquecer Essa dor é tão forte pra meu coração Não aguento mais tanta solidão Oh vida, volta pra nossas vidas mulher Oh vida, sem você eu não vejo saída Oh vida, volta pra nossas vidas mulher Oh vida, sem você eu não vejo saída Sem essa mulher eu tô pra enlouquecer Essa dor é tão forte pra minha vida Essa dor é tão forte pra meu coração Não aguento mais tanta solidão 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 Oh vida, volta pra nossas vidas mulher Oh vida, volta pra nossas vidas mulher Oh vida, sem você eu não vejo saída Volta ali, se você eu não vejo saída É machão Daí pisadinha Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão O povo todo animado, pedindo o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pisadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí pisadinha Eu disse, toca, toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Joga água, menino Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, pedindo piseirão Eu já todo alegre, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca, toca Até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca, daí pisadinho E onde cê toca, toca até amanhecer o dia E onde cê toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca, daí pisadinho E onde cê toca, toca até amanhecer o dia E onde cê toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca, daí pisadinho E onde cê toca, toca, daí pisadinho E onde cê toca, toca, daí pisadinho